A unificação de polícia está dentro de uma atuação aqui da Câmara de propor uma carreira única para as polícias, para os integrantes da polícia, ou seja, uma entrada única para as polícias. As polícias fariam um único concurso e isso implicaria, é claro, na unificação das atuais PMs e das atuais polícias civis. O que o Ministério Público Federal defende é que isso pode ser feito de forma gradual e também por opção de cada um dos estados. Porque um modelo único nacional provavelmente não contemplaria as necessidades de cada um dos estados. A carreira única faria com que houvesse uma racionalização de recursos financeiros e humanos e isso seria mais benéfico para a investigação e elucidação de crimes. O posicionamento do Ministério Público Federal é no sentido de que isso não pode ser pensado somente por questões corporativas, de uma ou de outra força, mas isso tem que ser pensado dentro da lógica das PECs que tramitam aqui na Câmara e também no Senado Federal para uma política nacional de segurança pública para melhorar os índices de segurança pública brasileiros. que não são só índices de maior apelalhamento das polícias ou maior salário, mas sim de se pensar uma racionalização da investigação. E a carreira única, a passagem das informações numa carreira única contribui para isso. Se houver unificação de polícias, que seja pensado a partir de uma perspectiva do que isso traria para melhorar uma política nacional de segurança pública e dos índices efetivos de segurança pública, por racionalização de recursos financeiros e humanos e, ao mesmo tempo, que o modelo tem que ser um modelo flexível para cada um dos estados e, por seu turno, também com regras de transição, porque, evidentemente, esse não seria um modelo que poderia ser implantado de um ano para o outro. É importante que aqui na Câmara a PEC, que era de relatoria do deputado Raul Jungmann, tenha novo relator e que também os debates sejam feitos no Brasil inteiro envolvendo não só integrantes das polícias, mas a sociedade civil e em conversa também com a proposta que está no Senado, que é a PEC 51, que trata também do mesmo tema. E, após esses debates, certamente teremos uma ideia melhor de como ter uma política nacional de aperfeiçoamento da segurança pública, que não deve ser segurança pública, e sim segurança cidadã.